Olá, boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham sempre aqui no Instagram do Espiritismo 24 horas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma transmissão ao vivo. Hoje nós estaremos com o irmão Daniel Nascimento, que vai conversar conosco sobre Jesus. Nesses primeiros minutos vamos nos apresentando. Diga por favor a cidade onde nós estamos falando, boa noite Graziele, boa noite Sérgio, boa noite Meire, boa noite Pinheiro Cabaleiro, boa noite Mara, boa noite Fábia, tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Boa noite Patrícia, tudo jóia? Vamos já ficando mais tranquilos, nós temos aqui um momento, boa noite Sérgio, Sérgio nos coloca Som Umbanda, somos todos amor, Sérgio seja muito bem-vindo a nossa live. A Átila, meu querido irmão, boa noite, é uma alegria ter você conosco aqui novamente nos auxiliando na nossa live. Arthur, Mônica, a amiga Maria Madalena de Paula, lá de Itapaci, Goiás, a Ivatia, lá de Brasília, o Gustavo Floripa, deve ser lá de Florianópolis, boa noite Gustavo. Claudete, minha irmã, que está sempre conosco aqui todos os dias, boa noite. Meus irmãos, já vamos fazer aquela solicitação, o que nos faz bem, nós espalhamos. Portanto, Ritinha Ribeirão Preto, boa noite. Tem aquela setinha, não tem? Não tem uma setinha? Aí embaixo, logo que você olhar para baixo da sua tela, vai ter umas interrogações e vai ter uma setinha, uma setinha virada assim a 45 graus. Aperta a setinha, convida os amigos, convida a família, convida os companheiros, anuncia a eles a nossa live, o nosso encontro. Hoje nós vamos estar conversando aqui sobre Jesus, a beleza personalizada lá de Roraima, Glênia, que está sempre com a gente aqui, é uma alegria. Glênia, a Elilira de Rio, do Rio de Janeiro, boa noite, boa noite. Um aviãozinho, Kelly, exatamente, um aviãozinho. Aperta o aviãozinho aí e vai chamando os amigos. O que nos faz bem, nós precisamos compartilhar. Yuri, daqui de Patos, meu amigo daqui de Patos, boa noite Yuri, tudo bom? A Pinheiro ali nos fala, o segredo da vida é amor e gratidão. Concordo plenamente, concordo plenamente. O segredo da vida é amor e gratidão. Meus amigos, todos nós aqui já conhecemos o funcionamento do Espiritismo 24 Horas. Nós temos os nossos vídeos durante todo o dia, vídeos de mensagens. Nós procuramos elevar o espírito de quem aqui está. E veja bem, nós criamos agora também, eu quero que todo mundo preste bastante atenção no que eu vou dizer. Yuri, fora da caridade não há salvação, isso mesmo. Nós criamos agora, todo mundo preste bastante atenção no que eu vou dizer. Nós criamos agora grupos no WhatsApp que são momentos de paz. E o que são esses grupos? Todo o dia, duas vezes por dia, às sete da manhã e às seis horas da tarde, nós distribuímos mensagens. A primeira mensagem é o evangelho do dia, para nós começarmos bem o dia. E a mensagem das seis horas da tarde, boa noite Olavo. E a mensagem das seis horas da tarde são reflexões. Nós vamos estar aqui entrando na segunda semana desses nossos grupos. E eu quero que cada vez mais pessoas cheguem conosco. Luzia Alves, boa noite, tudo bom? Eu sei que muita gente pensa que grupo de WhatsApp é uma coisa meio bagunçada. Que toda hora tem bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. Por isso que esses nossos grupos, eles são fechados. Só os administradores que postam nos nossos grupos. Então o que acontece? Você vai entrar no grupo, o grupo vai ficar quietinho lá. Ele está quietinho no seu celular. Sete horas da manhã vai ter o evangelho do dia. Seis horas da tarde vai ter uma reflexão. Eu coloquei aqui um vídeo agora do amigo do Eduardo Gibelli. E é um vídeo tão bonito de 15 minutos que amanhã nós vamos disponibilizar ele em áudio para você passar para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que não têm acesso ao Instagram. Sete horas da manhã ele será o nosso evangelho do dia. Então os nossos grupos são grupos exclusivos, são grupos que não precisam se preocupar. Não tem aquela conversação, aquela conversação paralela. Minha amiga da Espanha, um abraço a todos. E quem quiser, e agora que é a parte mais interessante, quem quiser, pede o link por direct. Sabe o chat que tem no Instagram? Pede para nós o link no direct. Só pedir o link no direct que nós mandamos. Nós já estamos com três grupos. Dois, os dois primeiros já estão cheios. Dois, 257 pessoas. O terceiro nós já estamos com quase 160 pessoas. E assim que eles forem tendo a lotação completa, nós vamos abrindo mais grupos. Então, não precisa deixar o número de telefone aqui não, gente. É só ir lá no direct e falar assim. Eu quero entrar no grupo Momentos de Paz. Que aí eu vou deixar o link com vocês, tá bom? Não precisa deixar o número de telefone. Conversa comigo no direct. Eu quero fazer parte do grupo Momentos de Paz. E você estará lá conosco recebendo essas mensagens duas vezes por dia e nos ajudando a compartilhar o amor. Eu espero todos vocês lá. Um segundo aviso. Antes do nosso amigo Daniel Nascimento estar conosco falando sobre Jesus. As nossas lives são, logo ao final, imediatamente carregadas no nosso canal do YouTube. Portanto, não perca tempo. Vá no YouTube. Digite Espiritismo 24 horas. Inscreva-se. Acione aquele sininho da notificação. Que quando a live estiver lá disponível, vai tocar aí no seu celular. Você vai ser lembrado que tem um novo vídeo lá. Espiritismo 24 horas lá no YouTube. Não perca tempo. Meus amigos, a leitura inicial do livro Endereços da Paz. Hoje nós vamos falar, mensagem 16, de parte a parte. Edmar, boa noite, querido. Beijo no seu coração. Não esmoreça ante os obstáculos do caminho de elevação. Terá você perdido valores materiais de alta expressão? Prossiga nos encargos que a vida lhe confiou. E através das suas atividades no bem, Deus lhe doará outros de maior importância. Está você doente? Não ouvi de tratar-se com os seus recursos e com os recursos ao alcance de Deus. Porque é Deus que vai lhe restaurar, tanto quanto possível, as suas disponibilidades de saúde. Desgostos e contratempos? Entregue-se ao serviço, em favor dos semelhantes. E Deus lhe dissipará qualquer sombra do coração. Ofensas e injúrias? Perdoe sinceramente. Sejam quais sejam essas ofensas e essas injúrias. E Deus auxiliará você a esquecê-las. Provações e amarguras? Recorde quanto bem você pode realizar com o tempo ou com as energias ao seu dispor. E Deus transformará seus desenganos em novas alegrias. Terá você cometido algum erro? Procure conscientemente reparar a própria falta e Deus lhe dotará o coração com as oportunidades e os meios de corrigenda. Algum problema difícil? Busque atuar invariavelmente para o bem e Deus lhe orientará os pensamentos e os passos para a melhor solução. Não tema atropelos ou embaraços na experiência em que se encontra. Porque se você caminha na existência oferecendo aos outros o melhor de você mesmo, Deus proverá sua vida com todos os agentes que se lhe façam necessários à paz. Em qualquer dificuldade ou tribulação em que se veja, continue agindo para o bem, entregando ao próximo a sua parte de trabalho e paciência, boa vontade e compreensão. E estejamos convencidos, em qualquer tempo, de que nunca nos faltará a parte de Deus. Os amigos têm muitas perguntas aqui e algumas nós não conseguimos responder ao vivo. Por favor, não se façam de rogados. Podem me procurar no meu Instagram pessoal, urielsantos, arroba urielsantos. Se tiver uma dúvida, me manda lá. Em tempo, eu procuro responder a todas elas. Nós estamos aqui para conversar, para nos complementarmos e para aprendermos em conjunto. Agora nós vamos ver aqui se o amigo Daniel já chegou para fazer o convite a ele. Entrando. Vamos espalhar essa live, gente. Aperta aí no sininho, na pipazinha e manda para os amigos, manda para a família. Vamos trazer mais gente aqui. Daniel, despeço as presentações, meu grande irmão. Boa noite. Prece inicial, fala com você, desperte sobre Jesus. Grande prazer ter você aqui de novo. Boa noite, irmão. Boa noite, amigos do Espiritismo 24 Horas. Para mim é uma alegria voltar a essa página. Eu tenho um carinho tão grande por ela. Pelos inúmeros benefícios que ela traz a todos nós. Você sabe que, além de tudo, nós somos amigos pessoais. Então, para mim, é uma alegria estar aqui junto, trocar algumas ideias acerca dessa doutrina que tanto nos consola. Você recomendou que fizéssemos a prece. Vamos buscar nela a proteção daqueles que quiserem fechar os olhos, silenciar os pensamentos nesses momentos tão atribulados que estamos vivendo, para que possamos ouvir na acústica de nossas almas, a voz divina, a inspiração superior, que está olhando e governando por todos nós. Que Jesus, o nosso mestre amigo, nos inspire nessa noite a lembrar do seu exemplo de amor em favor de todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas dívidas, na medida que formos capazes de perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu reino poder é agora para sempre. Pois bem, amigos, a nossa intenção aqui hoje é de conversar um pouco sobre Jesus. Parece muito simplório, ou soa simplório aos nossos ouvidos, quando alguém nos sugere a conversar sobre Jesus. Muito embora, talvez seja o maior desafio da humanidade, seja o de entender esse homem. O que Jesus quis dizer a todos nós, enquanto esteve no nosso meio? Falar sobre Jesus é lembrar de um espírito que dividiu a humanidade entre antes dele e depois dele. Falar sobre Jesus é lembrar de um espírito que, segundo Emmanuel, como está muito bem afixado no livro A Caminho da Luz, um espírito que há 4,6 bilhões de anos já era um crístico. Falar sobre Jesus é falar sobre guia e sobre modelo, conforme está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Guia é aquele que conhece o caminho. Guia é aquele que já foi onde nós almejamos um dia estar. Eu me lembro do velho Simeão, quando o Simeão, amigo de José, o pai de Jesus, pegou a criança... Travou? Não, né? Travou, travou, já retornamos. Continue. Ah, ótimo. Já retornamos. Problemas de internet. Tá, isso acontece. Falar sobre Jesus é falar sobre um espírito que, quando o velho Simeão, amigo de José, pegou Jesus no colo, recém-nascido. Essa passagem é muito marcante pra nós. Simeão olhou nos olhos do recém-nascido Jesus e disse ao seu pai, José, José, eu vejo nos olhos dele a consciência divina. Daí nós entenderíamos, mais tarde, por que que Jesus haveria de nos dizer que ele e o pai eram um. Porque Jesus foi o melhor espelho que refletiu o pensamento do pai aqui na Terra. E Jesus foi o único, o único espírito que pisou na Terra, que foi capaz de fazer tudo, mas tudo aquilo que um pai espera que o seu filho faça. Por isso que falar de Jesus é algo desafiador. Não é algo tão simples quando parece. Aliás, o papel do espiritismo, o nosso papel, não é outro senão o de entender o Cristo. Não Jesus. O espiritismo faz uma distinção muito clara entre Jesus, a personagem histórica, que é motivo de controvérsias, e o Cristo, que é o espírito que está por detrás da personagem. Jesus, de forma muito caridosa, muito caridosa para com todos nós, ele fez questão, de certa forma, mascarar a verdade por detrás das histórias que ele contava. Olha o quanto Jesus foi caridoso, porque a verdade não pode ofender o nosso semelhante. A verdade, ela exige o momento propício para aflorar. Um episódio que exemplifica muito bem isso, é aquele encontro entre Jesus e Pilatos. Quando Pilatos pergunta para Jesus o que era a verdade. O que Jesus respondeu? Nada. Porque, possivelmente, Jesus pensou, qual verdade, Pilatos, você quer ouvir? A minha verdade? Ou a sua verdade? E, em respeito às misérias morais de todos nós, Jesus silenciou diante de Pilatos. Assim como escondeu a verdade, de certa forma, por detrás das histórias que ele contava. Por isso que o nosso desafio é de entender o pensamento desse homem. Tem um grande historiador chamado Ernest Renan, do século XIX. Ele era ateu, mas a sua irmã era freira. E ela queria muito que ele fizesse uma pesquisa sobre Jesus. E ele fez. Ele ficou tão impressionado que o título da obra era Que homem é esse? Essa deveria ser a pergunta que todos nós deveríamos nos fazer quando nos debruçamos para estudar Jesus. Que homem é esse? Que transformou a humanidade. Apenas fazendo. Sem nunca ter escrito uma linha. Para ilustrar, eu quero lembrar uma história que me motivou a falar sobre Jesus. O Chico Xavier, certa vez, foi fazer uma palestra em uma cidade do interior de São Paulo. É difícil mensurar como era a presença do Chico Xavier em uma cidade. Muito embora naquela época, década de 70, 80, não dispusessem eles dos recursos digitais, quando o Chico chegava numa cidade, a cidade literalmente parava. Nesse dia não foi diferente. Quando o Chico chegou na casa espírita, todos os lugares já haviam sido ocupados. Pessoas sentadas no chão, nos corredores, outras debruçadas nos corredores da casa espírita, de pendurados nas janelas, tantas outras no lado externo da casa espírita. O movimento foi tão grande, mas tamanho, que a polícia militar, temendo algum incidente, interditou as duas entradas que davam acesso à casa espírita. E o Chico Xavier, de forma muito humilde, porque a humildade era uma característica muito marcante à sua personalidade, quando tomou a palavra, disse assim, Meus irmãos, eu imagino que todos nós que aqui estamos, só estamos porque estamos numa saudade danada de Jesus. Todos nós que hoje resolveram tirar um tempo do seu dia, para no dia 15 de abril, refletir um pouco sobre a sua mensagem, só estamos porque estamos numa saudade danada de Jesus. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer é, onde encontrar Jesus? Aí eu me lembrei de uma página de Humberto de Campos, que eu li no final de semana, um encontro entre Simão Pedro e Jesus. Jesus disse a ele, Simão, se um dia quiseres me buscar, se um dia sentirem saudade de mim, melhor dizendo, me busque no Evangelho, Simão. É lá que eu estou. No entanto, no entanto, nós aqui agora esbarramos em um problema técnico. Ao buscar Jesus no Evangelho, nós nos esbarramos num problema técnico. Leão Deni, em um livro chamado Depois da Morte, que é um livro que particularmente tem um apreço muito grande por ele, ele é dividido em seis partes. Na primeira parte tem um capítulo chamado O Cristianismo. E nesse capítulo, Leão Deni faz severas críticas àquilo que foi feito em nome da Igreja. Isso é muito importante dizer. Porque não é a Igreja, não é a instituição religiosa que erra. Não é o catolicismo que erra. Não é o espiritismo que erra. Não é o protestantismo que erra. Não é o umbandismo que erra. Quem erramos somos nós, pessoas físicas, cheios de falhas e imperfeições, que quando falamos em nome de uma causa, a representamos. Por isso, a responsabilidade. Então, muito se fez em nome do catolicismo. E muitos erros foram cometidos em nome do catolicismo. Leão Deni fala muito sobre isso nesse capítulo. E ele fala uma coisa muito importante. Ele diz assim, Os tradutores e intérpretes do Evangelho com o tempo corromperam-lhe a forma e amesquinharam-lhe o sentido. O que Leão Deni está dizendo? Em outras palavras, Jesus disse cisco e nós estamos entendendo como sendo Francisco. Quando nós pegamos uma Bíblia para ler, o Novo Testamento, aliás, eu vou recomendar. Eu uso, usualmente, eu recorro duas traduções. Essa do João Ferreira de Almeida, que eu gosto muito, e essa do Haroldo Dutra, que são as duas que eu uso frequentemente nos meus estudos. É claro que existem outras. Mas isso aqui é uma tradução. Porque o original não foi escrito em português. Marcos, Mateus, Lucas e João não escreveram o Novo Testamento que retrata a história de Jesus em português. Os evangelhos foram escritos no grego. O original é grego. Então, qualquer pessoa que quiser fazer uma tradução a partir dos originais, consegue. Por exemplo, o Uriel. Eu quero fazer uma tradução do Novo Testamento. Ele tem acesso aos registros gregos e, baseado na sua experiência, ele faz a sua intradução. Só que é preciso fazer uma observação muito importante. não existe nenhuma tradução que seja isenta. É impossível. Impossível. Porque aquele que vai traduzir algo a partir de uma língua, ele tem primeiro que estudar aquela língua. Quando nós estudamos, isso quer dizer que nós frequentamos uma cadeira acadêmica. E é natural. Eu sou farmacêutico. O Uriel é advogado. e tantos outros que frequentaram bancos de graduação, todos nós temos preferências por determinadas matérias. Isso é natural. Então, por exemplo, um teólogo que faz um curso de teologia e depois se debruça para traduzir a partir do original, é natural que, quando ele traduza, traduza, ele imprima nessa tradução traços daquilo que ele amealhou, que ele conquistou até aquele momento. Isso quer dizer que não existe nada isento. É impossível uma tradução ser fiel àquilo que lá está escrito. Então, é isso que o Leão Dele está dizendo. Os tradutores do Evangelho, com o tempo, corromperam-lhe a forma. Muita coisa foi corrompida. Então, como encontrar Jesus diante de uma matéria pela qual ela foi corrompida? Vou dar só um exemplo. Teve um concílio chamado Concílio de Constantinopla. O segundo concílio. Quem conclamou esse concílio foi o imperador chamado Justiniano. ele casou com uma mulher chamada Teodora. Teodora era uma jovem muito bonita que frequentava ou que era serva do baixo meretrício. Ela era, ela trabalhava com prostituição. Ele se apaixonou por ela. Eles se casaram. E depois do casamento, ela foi ler as escrituras. E ela viu que nas escrituras do Novo Testamento existia um termo que não lhe agradava, que era o termo da reencarnação. Lá dizia que aquele que cometesse o adutério estaria condenado nas próximas quarenta reencarnações. O que que ela fez? Ela pediu ao seu marido que convocasse um concílio. porque durante muito tempo, meus irmãos, política e religião andaram juntas. Um satisfazendo o interesse do outro. Então, Justiniano, para satisfazer o interesse da mulher, para satisfazer o interesse da mulher, conclamou o concílio. E nesse concílio, nesse concílio, ele sugeriu que fosse abstraído do Novo Testamento a palavra reencarnação. que já existia. Que só corrobora aquilo que Leão Deni está nos dizendo. Mas, então, vocês podem se perguntar, se não existe nenhuma tradução isenta, não existe saída. Existe. Existe saída, sim. E a saída, quem nos dá a ela é Kardec. No primeiro parágrafo do Evangelho. Logo na introdução. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção, porque, às vezes, na grande maioria das vezes, nós pulamos a introdução de uma obra. A introdução de qualquer obra denota a intenção do autor. O que que está por detrás da sua intenção em escrever essa obra? Aí, Kardec vai dizer, as matérias contidas no Evangelho podem ser divididas em cinco partes. ou seja, quando você pega o Novo Testamento desse aqui, aqui dentro tem cinco matérias, cinco matérias diferentes, segundo Kardec. Primeiro, atos comuns da vida do Cristo e dos apóstolos. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias. Quarto, os princípios que serviram para a instituição dos dogmas da igreja. E o quinto, o ensino moral. Aí Kardec vai dizer, se os quatro primeiros são motivos de controvérsias, o último é irretocável. Porque o ensino moral é que nos vai, que nos conduzirá ao encontro do Cristo, não do Jesus histórico. E Kardec vai fazendo um contraponto a cada um desses pontos. Olha que interessante. Primeiro, atos comuns da vida do Cristo, dos apóstolos. Olha como é contraditório. Se nós formos o evangelho de Mateus, de Mateus, Mateus vai dizer para todos nós que Jesus nasceu em Belém. Está escrito lá que Jesus nasceu em Belém. E existem teólogos que provam que Jesus nasceu em Belém usando o evangelho de Mateus. uma outra linha teológica diz não. Jesus não nasceu em Belém. Jesus nasceu em Nazaré. E eles conseguem provar usando outro evangelho, o de Lucas. Provando que Jesus nasceu em Nazaré. Aí eu pergunto a vocês que diferença faz se ele nasceu em Nazaré ou se ele nasceu em Belém. Veja como é controverso. E como isso é superficial. Como isso nos distancia do Cristo que é o objetivo. Isso é o Jesus histórico. Olha que outro ponto interessante. Muitos de nós ainda acreditamos que Jesus nasceu em dezembro. No dia 25 de dezembro. É muito pouco provável que Jesus tenha nascido em dezembro. Mas de onde vem o 25 de dezembro? O 25 de dezembro já era uma data onde os pagãos se reuniam. Por que que eles se reuniam? Em dezembro é solstício de inverno nos países ligados ao norte do hemisfério. O frio lá é tão vigoroso mas tão rigoroso que as pessoas se reunem para comemorar o início do fim do inverno. Então eles faziam uma festa para comemorar a ida do inverno de tão vigoroso que é. Então é uma comemoração que já existia e eles comumente se reuniam no dia 25 de dezembro. Aí muitos podem perguntar por que que ele não nasceu no dia 25? Por que que é pouco provável? Porque é pouco provável que uma mãe tenha dado a luz ao relento a uma criança no pico do inverno dos países ligados ao norte. Ou seja, Jesus não resistiria ou nenhuma mãe em sã consciência daria a luz a uma criança ao relento em extremo inverno. Eu estou falando de inverno não é um inverno de Ibiá não, de 10, 15 graus. É inverno de menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 graus. Negativo. Mas de onde veio a associação do dia 25 de dezembro com o nascimento de Jesus? Isso foi uma tacada de mestre. Foi uma jogada que deu muito certo. Porque a igreja pensou assim, se não me engano, isso foi em volta algo em torno do século VI depois do Cristo, eles pensaram assim, como é uma festa que já existe, onde se comemora, onde o mundo pagão, o que é um pagão? É aquele que cultua vários deuses. Então, era uma festa que já existia. A igreja pensou assim, vamos nos apropriar dessa data, porque é possível que muito dos pagãos passam a se tornar cristãos a partir de então. E isso aconteceu. Muitos daqueles que eram pagãos aderiram ao cristianismo depois que a igreja incorporou essa data no seu calendário. Mas a pergunta é, para nós não importa se ele nascer no dia 10, no dia 25. Especula-se que ele tenha nascido talvez algo em torno do mês de maio. isso é só uma conjectura. Mas a pergunta que eu queria fazer aqui hoje, Uriah, é o seguinte, será que o Cristo já nasceu para nós? É essa pergunta que nós deveríamos fazer. Será que ele já nasceu para mim? Como nasceu para Paulo, para Saulo, a caminho de Damasco? Como nasceu para Joana de Cusa? Como nasceu para Rufus? É um dos testemunhos mais marcantes do Evangelho também, de Rufus, está no livro do Ave Cristo? Rufus, um dia, estava reunido com os cristãos e ele foi preso. Imagina a cena. Você está numa casa espírita reunido, você, a sua esposa e os seus dois filhos. E no final, a polícia vem e te prende, você está preso. Porque isso que vocês fazem aí é uma heresia. Foi isso que fizeram com Rufus. Prender ele, a esposa e os seus dois filhos. E disseram a ele, olha, você tem duas opções. A primeira delas, negue esse Cristo. Diga que isso tudo é mentira e você será liberto. Ou segundo, se você continuar defendendo esse Nazareno, você será preso, morto e os seus dois filhos serão entregues junto com a sua esposa para um mercador de escravos. na condição de pai eu confesso a vocês que eu não sei o que eu faria numa situação como essa. Mas Rufus sabia. Ele olhou para o soldado e disse assim, meu irmão, infelizmente eu não posso abjurar aquele que já nasceu para mim. O Cristo já havia nascido para ele. Ele então entrega, olha só, entrega a esposa e os dois filhos para um mercador de escravos. e quando teve o seu corpo sendo amarrado à cauda de um cavalo, porque ele foi amarrado ao rabo de um cavalo e arrastado pelas ruas de Corinto até a morte. Quando o soldado lhe amarrava no rabo do cavalo, o mercador de escravos chega no ouvido dele e fala assim, vai em paz, porque eu também sou cristão. Veja como isso é marcante. Aquele para quem o Cristo nasceu nada teme e nada o segura nem mesmo a morte do corpo físico, porque Jesus veio para nos mostrar que nós somos imortais. Então, esse é o primeiro ponto. Os atos comuns da vida do Cristo são motivos de muita controvérsia. Segundo, milagres. E se eu disser a vocês que Jesus não fez nenhum milagre? Tudo aquilo que Jesus fez foi pautado na lei. Porque foi ele mesmo quem disse eu não vim para derrogar a lei, muito pelo contrário, para dar cumprimento. E Kardec faz um esforço para provar isso na Gênesis. Para mim são os capítulos mais difíceis da codificação. O capítulo segundo da Gênesis onde ele fala sobre Deus, o capítulo quatorze quando ele fala sobre fluidos e o décimo quinto quando ele fala sobre os milagres. Kardec vai dizer assim, aquilo que Jesus fez ou os milagres, as curas que Jesus fez são fenômenos psíquicos. O que está na base de um fenômeno psíquico é o fluido perespiritual. Muitos podem pensar assim, nossa, mas é complexo. Realmente é muito complexo. mas eu vou tentar traduzir. Todos nós temos uma energia chamada energia vital ou princípio vital, que é aquilo que garante a nossa vida. Onde está essa energia? Essa energia está no meu perespírito, no nosso perespírito. Ela é a responsável pela vida. Nela reside a vida. Então, por exemplo, quando alguém vai tomar um passe, quando alguém vai tomar um passe, quando você senta para receber um passe, a energia que vai entrar em você, ela vem do médium passista. E essa energia vem de onde? Do perespírito, do médium passista. Que entra ou que se completa com a minha energia perespiritual. Então, a energia, o amigo disse muito bem, o duplo etérico, o modelo organizador biológico, o corpo espiritual ou perespírito. Então, essa energia age no perespírito. Então, o que Jesus fazia quando ele curava, por exemplo, um cego? Quando ele curou o cego Bartimeu, ele doava da energia do seu perespírito, que agia no perespírito do cego, que resplandecia no seu corpo físico, que repercutia no seu perespírito. Ou seja, Jesus não fez milagre. Tudo aquilo que ele fez é pautado na ciência e respeitando as leis físicas. Mas isso é motivo de controvérsias. Muitos de nós ainda acreditamos e acreditaremos ao longo da história que Jesus fez milagre. Mas eu pergunto, se ele fez ou não, o que muda? O que transforma na minha existência? Não transforma nada. E Kardec vai dizer muito bem no capítulo 2 do livro dos Médiuns que milagre ou sobrenatural é aquilo que nós desconhecemos. Quando eu passo a conhecer, aquilo passa a ser natural, plausível, palpável. Terceiro ponto que é matéria de controvérsia, que nos impede de buscar o Cristo. Profecia. Esse ponto é muito sério. O que que é uma profecia? é algo feito por um médium. É uma previsão feita por um médium. E médium, meus irmãos, como o próprio Chico dizia, médium é comedor de arroz com feijão. Portanto, todo médium é passível de erro. Portanto, tomemos muito cuidado com mensagem. Eu não estou dizendo para refutar mensagem, mas para analisar mensagem. e não acreditar em tudo. Recentemente, tomei conhecimento de um caso, de uma região, onde eles queriam furar um poço artesiano. E aí, o médium falou assim, nós vamos consultar o mentor da casa. E o mentor da casa vai nos dizer onde nós devemos furar o poço. Ele consultou o espírito. O espírito delimitou a área no chão onde seria furado o poço artesiano. Eles fizeram uma campanha, arrecadaram 70 mil reais, furaram o poço. Adivinha? Não deu uma gota de água. Uma gota de água. Para isso, meus irmãos, existem profissionais da área. Nós temos que deixar o medianismo de lado e debruçar naquilo que já existe, naquilo que é concreto. Porque volto a reafirmar, médium ou a mediunidade é uma faculdade orgânica. Se ela é orgânica, ela está sujeita às leis físicas. Vou dar um exemplo. O que aconteceu com o Chico. Existe um livro chamado O Consolador. Esse livro é um livro de perguntas e respostas. Ele é muito similar ao livro dos Espíritos, que também é um livro de perguntas e respostas. Só que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta o Espírito de verdade. No livro O Consolador, Chico fez perguntas e as direcionou a Emmanuel, o seu benfeitor. Portanto, essa obra é magnífica. É uma obra de pergunta e resposta. E tiveram duas questões, duas questões, duas respostas trazidas por Emmanuel que foram questionadas pela FEB. Uma, onde o Emmanuel respondia sobre almas gêmeas e, segundo, onde Emmanuel respondia sobre Jesus. Questão 493. A FEB, então, questionou de uma forma muito caridosa. Falou assim, Chico, converse com Emmanuel, refaça as perguntas para Emmanuel de uma forma muito caridosa. E assim o Chico fez. Elaborou as perguntas de novo. Na reunião aprazada, o Emmanuel veio e respondeu. Olha o que Emmanuel disse. Meus irmãos, peço muito humildemente, peço muito humildemente, para que mantenha a resposta quanto às almas gêmeas. Porque entendemos que aquilo que lá está não fere a Kardec. Mas, em relação à resposta sobre Jesus, eu devo o pequeno equívoco a um processo de perturbação do médium, onde o método de filtragem prejudicou o nosso pensamento. O que Emmanuel quer dizer? Que Chico não estava num bom dia. E que o Chico não foi capaz de ser fiel ao pensamento de Emmanuel. O Chico, que é um dos maiores, se não o maior médium da nossa história contemporânea, o Chico falhou. Porque é uma faculdade orgânica, material. Essa nota está lá no final do livro Consolador, redigida por Emmanuel. E a Febre fez questão de colocar. Ou seja, para mostrar para todos nós que nós podemos errar. Existe uma outra que está na revista Espírita, Kardec recorria muito a uma médium chamada Madame Krell. Madame Krell. A mesma da música? Não a mesma, mas o nome é o mesmo da música. Um dia, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma médium recebeu duas mensagens. uma de um Espírito chamado Caritas, onde ela falava sobre a caridade, que foi colocada no capítulo 13, onde Kardec estava sobre a beneficência. E ela recebeu uma segunda mensagem de um Espírito que se dizia ser Jesus. Numa mesma reunião. O que Kardec fez? Também colocou a mensagem na codificação, mas agora, lá no final do livro dos médiums, nas mensagens apócrifas. Porque Kardec disse que aquela mensagem em nada refletia o pensamento de Jesus. O que Kardec quer nos dizer? Que o mesmo médium, em uma mesma reunião, está sujeito a dois Espíritos diferentes. A um Espírito bem-intencionado ou a um Espírito leviano. Portanto, profecias podem ser passíveis de equívocos, como muitas o foram. Portanto, se é controverso, nos impede de encontrar o Cristo. Quarto princípio, pode olhar agora, viu? Quarto princípio, os princípios que se viram de dogma para a instituição, aliás, os princípios que se viram de base para as instituições dos dogmas da Igreja. Muitos podem se perguntar, o Espiritismo é dogmático? Depende daquilo que você entende como dogma. Dogma religioso, não. O que é um dogma religioso? É um princípio que não pode ser questionado. Por exemplo, o batismo da Igreja Católica, ninguém pode questionar. Assim como ele existe ao longo dos milênios. Isso não é uma crítica, é só uma lembrança. Então, o dogma é aquilo que ninguém questiona. Nesse ponto, o Espiritismo não é dogmático. Não é dogmático. Mas, se nós considerarmos como sendo um princípio, uma base, aí sim, o Espiritismo é dogmático. Tanto é que nós temos como dogma a reencarnação, que é um dos princípios, que são cinco. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos Espíritos, reencarnação, que é o quarto princípio, e a evolução. Mas, o Espiritismo não está preso a esses princípios, porque nós somos evolucionistas. Se tudo evolui, a nossa relação com Deus também deve necessariamente evoluir. Por isso que os dogmas também são questionáveis. Aí, Kardec vai dizer, se os quatro primeiros princípios, se a vida dos apóstolos, dos discípulos, os milagres, as profecias e os dogmas, se tudo isso é questionável, o último princípio, que é o ensino moral, é inquestionável. Portanto, meus irmãos, o nosso desafio, ou o caminho para encontrar Jesus, é buscá-lo no ensino moral. E isso se aplica a qualquer obra. Então, quando nós fomos ler uma passagem de Jesus, por exemplo, pensemos assim, o que que Jesus quis dizer quando ele disse isso? E para visitar o Evangelho, é preciso te despojar dos preconceitos, das amarras, porque isso nos impede de encontrarmos a verdade cristalina que está à nossa espera. Volto a reafirmar aquilo que eu disse no começo. Jesus foi tão caridoso, tão misericordioso, que ele escondeu a sua verdade por detrás de uma historinha. A historinha está lá. Basta nos prepararmos para buscá-la, porque o Evangelho é cheio de armadilhas. Eu quero encerrar com uma historinha, Uriel, uma historinha do Eulipides Barçalufo. Estrecula-se que Rufus... Daniel, antes de você começar a história, eu só quero, para não perder o que você ganhava, só para a gente fazer um bate-bola para essa irmã, ela perguntou por que Jesus não pode se manifestar como Espírito. Veja bem, não foi isso que o Daniel trouxe para nós. Ele disse que aquela mensagem ditada a Madame Israel, ela não continha um conteúdo que representasse a linguagem do ensino e a moral de Jesus. Muito bem. E o que Jesus não pode se manifestar como Espírito? É que a questão do que a forma da mensagem não representava Jesus. Só para a gente não perder esse texto. Ótimo, ótimo. Tanto é que existe no próprio Evangelho seis mensagens de Jesus. Seis mensagens. Quatro no capítulo sexto, chamado Cristo Consolador, uma no prefácio e uma no capítulo dezenove. Jesus falou muito com nós. Aliás, um detalhe importante, Jesus nunca escreveu para nenhuma religião. Para nós, espíritas, Ele escreve. Ele escreveu. Diretamente para todos nós. Eu quero lembrar de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo certa vez se desdobrou e se viu diante de uma paisagem belíssima. E ele começou a andar nessa paisagem e ele avistou ao longe alguém sentado debaixo de uma árvore. Quando ele começou a se aproximar, ele via que aquela pessoa, que aquela personagem trazia traços do meigo rabida galiléia. Quando ele aproximou, ele teve o seu encontro pessoal com Jesus. E quando ele fitou Jesus nos olhos, Jesus chorava. Jesus estava chorando. Então, ele perguntou para Jesus, mestre, por que choras? Choras por aqueles que não vos conhecem? Jesus meditou na profundidade daquela pergunta e disse a ele, meu filho, eu não choro por aqueles que não me conhecem, porque a esses o tempo se encarregará de me apresentar. Eu choro sobretudo por aqueles que me conhecem, conhecem a minha lei, conhecem os meus ensinos, o meu exemplo, e não cumprem aquilo que eu faço. É por isso que o grande desafio nosso, enquanto espíritas, é o de cumprir aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Como muito bem diz Emmanuel, se nós esperamos do Cristo, Cristo, o Cristo também espera de nós. Daniel? Daniel, eu, lágrimas vieram aos meus olhos quando você contou essa história. Não choro por aqueles que não me conhecem, choro por aqueles que me conhecem e que ainda tem que parar de fazer desconhecido de Jesus. É uma verdade. Se eu não me engano exatamente a abertura dessa mensagem de Emmanuel que você citou é a mensagem de 17 do livro Conte Viva. Eu posso sempre falar sobre ela o que há dos apóstolos 910. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. Eu acho essa passagem tão interessante, Daniel, agora a gente começa o nosso bate-bola, nós temos aqui 10 minutos para isso, para as pessoas que querem fazer perguntas também, fiquem na vontade. Eu acho interessante isso, Daniel, porque às vezes Jesus fala assim, corrigi aqui, melhorou, o microfone linhou, vamos ver aqui. Porque às vezes Jesus vira para nós e fala assim, Uriel, eu estou acordando e Jesus fala assim, Uriel, eu falo, não, hoje não, estou meio com sono. Daniel, não, não, não é comigo não, deve ser outro Daniel, Daniel é um nome muito comum, e eu acho muito, eu acho brilhante isso, o dito do Senhor em visão, Ananias, e foi respondido, eis-me aqui, Senhor. quando nós estamos precisando de responder a Jesus, eis-me aqui, Senhor, nós precisamos viver com isso, o mundo está tão cheio de discurso bonito, não está, Daniel? Está muito, muito. Uriel, deixa só eu lembrar uma passagem aqui, corroborando a resposta sua dessa irmã, que perguntou se Jesus não pode se comunicar conosco. tem uma passagem interessante, um livro, Obras Póstumas, um dia Kardec estava em casa, e ele estava revisando o livro dos Espíritos, fazendo a revisão dessa obra, que é a sua primeira obra, e ele começou a ouvir barulhos na casa dele, barulhos pancados, e aí ele parava de escrever, os barulhos paravam, ele começava a escrever, os barulhos recomeçavam, ele parava de escrever, os barulhos paravam, ele levantou e começou a andar pela casa e não encontrou ninguém, pelo menos encarnado. No dia seguinte, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec evocou São Vicente Paulo, que era o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos, aliás, São Luís, que era o mentor, e perguntou para ele, São Luís, por acaso, esse Espírito ontem queria me chamar atenção para alguma coisa? Kardec falou assim, pergunte você mesmo, porque ele está aqui, ele está aqui. O Espírito, então, manifestou numa médium e Kardec começou a conversar com esse Espírito. Kardec perguntou para ele assim, meu Espírito familiar, porque São Luís havia dito que ele era um Espírito familiar a ele, meu Espírito familiar, acaso você gostaria de chamar atenção para algo que eu escrevia na noite anterior? O Espírito respondeu, sim, queria me chamar atenção. Aí Kardec perguntou, por acaso, algo que eu escrevi estava errado? Ele falou, sim, estava errado. Aí Kardec pergunta para ele, você quer que eu rasgue e jogue fora? Ele disse assim, não, eu quero que você retifique o erro, porque se você rasgar e jogar fora, você pode errar de novo. Se você retificar o erro, é bem provável que você não mais o cometa. Aí Kardec não aguentou e falou para ele assim, quem é você? Qual o seu nome? Olha o que o Espírito respondeu para ele, para ti Kardec, para ti me chamarei verdade. E a partir de hoje, quinze minutos por semana, eu estarei à sua disposição para responder qualquer dúvida sua. E Kardec insiste, insiste, e pergunta para ele, por acaso, Kardec já suspeitava. Na sua encarnação passada, você já invertiu algum personagem famoso da história? O Espírito insiste, Kardec, para ti chamarei apenas verdade. E quem é a verdade? Que está lá no livro, está no livro de João, no capítulo 17, quando Kardec conversa, quando Jesus conversa com os discípulos, que iria preparar um lugar para eles? Aí o apóstolo pergunta, mas nós não sabemos o caminho, nem onde tu vais? Jesus responde, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o Cristo, quem conversava com Kardec, nessa ocasião. Não só é possível como isso aconteceu na codificação. E é maravilhoso. Gente, só uma companheira falou para eu colocar o microfone do fone para frente, o microfone do fone está desativado, o microfone está aqui, tá, gente? Então, às vezes, é porque a voz está um pouco baixa mesmo ou então é só aumentar no celular. E é isso que você nos trouxe, Daniel, é tão belo, porque concatena a nossa história espiritual e mostra que não estamos abandonados, mostra que tudo tem uma razão de ser e que é tudo subsidiar um ao outro, que é tudo subsidiar um ao outro. Essa questão de mostrar a nossa história, de mostrar que não estamos abandonados, de mostrar que tudo tem uma razão de ser, para mim, para mim, pessoalmente, é um dos critérios que faz a doutrina espírita ser consoladora. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo. Deixa eu só ver aqui, Daniel. O pessoal está mandando um abraço aqui, o Gouveia mandou um abraço, o Gouveia até complementou para nós, João Capítulo 15. Isso mesmo. Uma irmã colocou para nós que nós, espíritas, somos muito duvidosos no que se refere à fé. Não são nós, espíritas, né, Daniel? A individualidade humana ainda tem muitos problemas com relação a fé, porque o Haroldo fala algo muito interessante. Nós estamos mestres, nós aprendemos muito a viver na matéria, agora eu preciso reaprender a viver em espírito. Nós temos mestrado, doutorado, pós-doutorado em viver na matéria, agora eu preciso reaprender a viver em espírito. E é isso. Deixa eu ver se mais algum irmão colocou mais alguma coisa aqui para nós. Todo mundo, todo mundo aqui, Daniel, falando do seu estudo que foi realmente maravilhoso, cheio de nuances, cheio de critérios que nos trazem um Jesus, que é igual você falou, o que importa se Jesus nasceu em Belém e se Jesus nasceu em Nazaré? O que importa se aquele de Tampos se fez ou não? Precisamos... É uma brisa que a gente entra, né, Daniel? Que quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, rapaz, o importante é que os dois são eles. Exatamente. É isso mesmo. São discussões, são discussões que causam divisões, são discussões sectárias que nada importam. O que importa é a moral, e principalmente a moral praticada. Daniel, tem mais algumas últimas palavras para nós? Eu gostaria de encerrar a Lema de Jesus de novo. A última fala de Jesus, a última, a fala mais consoladora do Cristo. Muitos de nós acreditamos que a última fala seja, pai, perdoe-se, porque eles não sabem o que fazem. Essa não é a última frase. A última fala do Cristo é, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus esteve com o Rufus, com o Saulo, com o Simão Pedro, com o João, com o Joana de Cusa, mas está com as Marias, com o José, com os Uriéis, com os Danieis. Jesus está com todos. Nós não estamos sozinhos. E lembrando, Emmanuel, Jesus, nós esperamos de Jesus, mas Jesus espera igualmente de nós. Obrigado pela oportunidade, meu irmão, mais uma vez. Muita paz a todos. Daniel, muito obrigado. Meus amigos, daqui a mais ou menos uns 20, 30 minutos, essa palestra vai estar disponível no YouTube. Corre lá, Espiritismo 24 horas, inscreva-se, acione o sininho da notificação e escute o Daniel mais várias vezes para ir aprendendo tudo o que ele falou para nós. Um grande abraço, Daniel, um grande abraço para a sua família, para a sua mãe, beijo no seu coração. Tchau, gente, e até amanhã na sua próxima live às 7 horas da noite. Fiquem com Deus. Obrigado.